Alguém me explica por que essa cachorra é assim? Ai, Cleide. Bom dia! A Mari tá terminando de colocar os carros que a gente leva pro Porto Santo. Eu vim de Globarinho, não fui de barco pequeno, porque balança muito e eu enjoo muito. Então assim, eu só consigo fazer os passeios, mas esse aqui não mexe tanto, então eu prefiro vir nesse igual ano passado. Porque assim, gente, nesse eu já enjoei ano passado, mas no outro eu enjoo num tanto que vocês não têm ideia. E os meninos ainda vão no outro barco bebendo. Tipo assim, gente, se um dia eu fosse num barco ainda bebendo, misericordioso! E aí eu ia... e as coisas tudo pra fora. Mas agora eu vou falar assim, Bernardo, piloto de rali, mas Mari, pilota mesmo de fuga. Gente, vou mostrar do tanto de carro que cabe aqui dentro. Cabem 400 carros aqui. E a Mari está colocando o último carro. Olha aqui, gente. Aqui tá a porta. Então tipo assim, até aqui tem carro. Surreal. É muito carro. Tô chocada. Aí a gente esperou um pouquinho, acho que a gente chegou aqui 3h30, a gente já tá uma hora esperando pra colocar os carros. Agora a gente vai subir. E se eu não me engano, são duas horas até o Corpo Santo. Ah, e pra quem pergunta, dá pra vir aqui, né? De barco, mas também dá pra ir de avião. Já tem voos... Já tem voos do Funchal pro Porto Santo, mas também tem voos de Lisboa pro Porto Santo. E também se quiser voltar depois, direto, Porto Santo, Lisboa, também dá. É surreal o tanto de carro que tem aqui dentro. E tu estacionando os 3 carros, Mari? Olha um carro. Ai, que susto, Mari. Que susto. Ai, gente. Tedinho. Que susto. Olha o meu coração e parou. Ups. Finalmente. Tchau, professora. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fazendo escada Para o bumbum voltar ao normal Dá muito tempo sentado Deixa o bumbum reto Olha o tamanho disso Surreal Deixa o bumbum Para o bumbum Para o bumbum Gastão, a gente foi comer lambeca Ou crepe com Nutella Agora umas meninas Também quero crepe O bumbum O bumbum O bumbum Cadê o meu apresentador? Chico, Laia, vamos Estão prontos para as férias? Vamos Alguém Alguém Ai, Bruna Ai, Bruna Chegamos Uma senhora casada O Bernardo O Bernardo está tomando banho Aqui A senhora casada E aqui Aqui é o quartinho Aqui que as crianças Aqui que as crianças Também estão E tipo São 8 da noite Eu não me acostumei Eu não me acostumei Não tem condição É bom demais E eu vim Lá do Fuchal até aqui Com esse chapéu na cabeça Porque ele é de Esse aqui eu comprei na H&M E ele é tipo assim Agora eu esqueci o nome Esse negocinho aqui Ele quebra E ai eu não podia colocar na mala Nem nada disso Porque ai com o peso Das outras coisas Iria amassar Então eu trouxe na mão Tava enjoada De segurar ele Olha só Me deixa Me deixa Me deixa Que foi a pintura do barco E me deixou assim Deixa eu ver se tem coisinhas Aqui dentro Olha Tem loucinha em tudo Microondes Pra fazer Se fosse no Brasil A gente ia fazer aquela famosa Geladeira A gente ia fazer aquele famoso Miojão Miojão bacana Deixa eu ver Tem tudo Gente, tem todo Tem até chá, ó Tem chá de camuila chá de café e se o café desafiasse a gravidade? Boa noite. Coisa super aleatória Danusa trouxe pra mim lá do Rio de Janeiro o meu computador, gente que saudade que eu tava dele eu tava sem computador vocês perguntam, Bru, por que tu não levou teu computador contigo? Não sei ele tava lá no meu apartamento e eu não sei por que que eu que ele tava lá no meu apartamento tem um monte de coisa pra atualizar coitado bichinho e aqui, gente cheio de coisa, misericordioso mas é isso agora bora atualizar, agora não, né e aí eu coloquei esse aqui de plano de fundo eu gosto dessa coisa brega, uma coisa mais brega assim, preto e branco é isso, né, vocês me conhecem sabe que aqui é hashtag tangas e... tangueiros e... e pregas agora o jantar é o Bernardo o nome desse prato são São Bernardo tá quente, tá força tudo olha essa sobremesa, gente tô filmando a do Bernardo porque a minha tá assim e não deu nunca foi triste e aí, Cleide, tá chateada? nós fomos jantar e deixamos você no barquinho com o tio do barco pra ele te olhar agora nós vamos dormir no hotel hoje nós vamos dormir no hotel amanhã a gente dorme no barco a gente vai revezando essas férias vão ser muito assim tá bem? ué? gente, a Cleide tá num tanto tão engraçada tipo assim, quando a gente sai deixar ela pra jantar e tal até em casa quando ela quando a gente volta parece assim que ela briga com a gente que a gente deixou ela em casa é tão engraçado agora ela não vai sair ali do banco do tipo assim ah não dessa vez vocês vão me levar sim bom dia bom dia bom dia Cleide Maria quem é? eram os meninos desse lugar que eu não me mostrei eu acho que era o que foi esse olha os barquinhos eles estão com você eles estão com você a diva em suas férias em Porto Santo nunca foi triste, né Didi? inclusive que gracinha esses barquinhos hein Didi? tá uma boa vista mesmo hoje o dia amanheceu nublado aqui em Porto Santo agora fazendo as orações pra que abra o sol pra gente pegar um solzinho na praia já vou mesmo assim já vou filmar outro vlog pra vocês hoje esse vídeo tá saindo se não me engano no meio dia e depois olha aqui se tá a minha sombra o Bernardo chamando ela ele tem que ficar anda, anda e ela tá aqui ela tá com a mamãe e olha oh Didi agora foi a sombra da mamãe não é Didi? ai gente tô amando essa fase que agora a Cleide Maria é minha puxa saco não é? eu tô amando essa fase humm tô amando que agora ela é minha puxa saco gente ai tem que que eu continuar falando pra vocês ah tá vou filmar vlogzinho óbvio aqui o Bernardo trouxe o o carro vermelho que a gente fez as fotos ó mas eu tô esperando fazer esses vídeos no dia que der sol tipo hoje não dá porque não vai ficar tão bonito quanto aquela vez e eu tava olhando aqui falando pro Bernardo que nós já subimos tipo aqui nesse canto aqui ó também fizemos fotos lá mas também tem que ser tipo talvez o sol ainda abra hoje e a gente vai ver o legal é tipo sair cedinho tipo 11 e tal mas vamos ver se o céu ainda vai abrir bom 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho